Ela está vindo aqui, ela está andando, preparem gente, é agora, ela está chegando. Rose, 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 Rose Ai, só pode ser brincadeira isso aqui, Jesus. Ó, a Vânia sabia de tudo o tempo inteiro, tá? Ó, ela sabia de tudo. Só você que não sabia. Caramba, Jesus, amado. Eu preciso te falar uma coisa. Não tem clínica Maravigold coisa nenhuma. Na verdade, nós disfarçamos a entrada da Record. Nós transformamos a entrada da Record numa clínica de mentira. Só pra trazer você lá do Rio de Janeiro pra cá. Ô, Jesus, obrigada, Deus. Agora você já tá entendendo o que que tá acontecendo? Não. Não? Eu só sei que eu tô no teu programa. Tá, tá no meu programa. E vai acontecer um monte de coisa legal com você a partir de agora, Rose. Que glória. Ó, como é que você começou a criar essa fórmula mágica pra fazer a marquinha nas mulheres? Como é que você começou a trabalhar com isso? Começou foi quando eu perdi minha casa, né? É lá na comunidade onde eu moro, numa invasão. Aí deu uma chuva muito forte. Aí caiu o barranco, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa casa? Jesus amado. Aí tinha um terreno lá, do lado ainda tem. Aí eu corri, pedi o vizinho o terreno emprestado. Aí foi montando outro barraquinho. Aí meus filhos mesmo que montou pra poder sobreviver. Só pra sobreviver. Isso, nós dormia no meio do rato, lacraia, entendeu? Você ficou assim? Fiquei por um bom tempo. É, eu pedi o terreno ali por seis meses. Meu Deus. Só pra poder tentar levantar a casa, que tinha caído. Só que eu não consegui levantar a casa em seis meses. Meus oito filhos ali me ajudando debaixo de sol, debaixo de chuva. Ia vender bala comigo. E o dono do terreno pedindo. É, e o meu terreno? Eu falei, calma, aguenta mais um pouco. E quando que você tomou a decisão de começar a trabalhar com o bronze? Foi quando eu vi lá na comunidade, todo mundo com marquinha. Eu falei, foi uma brincadeira. Eu falei pra minha vizinha, eu falei, vamos fazer um bronze? Ela, vamos. Eu sei fazer. E deu certo. E daí a ideia foi aumentando, aumentando. O meu Instagram, eu pedi as pessoas pra me ajudar seguindo. Aí botava o resultado lá no Instagram. Ah, o antes e o depois? Como é que tinha ficado com o seu produto? O produto que eu comprava. Aí comecei, foi Deus mesmo. Foi tudo que aconteceu na minha vida. Foi Deus, você na minha vida. É Deus. Hoje você tá fazendo o maior sucesso, né? Já conseguiu construir a casa. Como é que tá a casa hoje? A casa tá levantada. A casa, graças a Deus, né? Eu, meu Deus. Eu, meu amor, eu, meu amor de mim. Olha isso. Às vezes, nós temos que escutar o tacharo. Às vezes, nós temos que escutar o tacharo pra nós tomar atitude. O dinheiro rende e nós aprendemos mais coisas. Quem diria arroz e maçã da quarenta pro meu espaço. E aí, hoje, você trabalha na praia, mas vai gente na sua casa lá também bater lá, querendo um bronze lá, querendo dar uma... Vai, vai. As clientes vão lá buscar. É mesmo? E toma sol lá também, na comunidade? A galera também toma sol na laje lá, tudo? Fica na laje. Eu não tinha laje na época, eu fui pra praia, né? Eu não posso ficar parada, né? Não pode deixar o cavalo vir atrás da carroça, né? Que legal, gente. E a sua família, assim, o que a tua família fala, teus filhos? O que eles falam disso tudo que tá acontecendo com a Rose do Bronze? Meus filhos têm muito orgulho de mim, né? Porque praticamente eu cheguei no fundo do poço, né? Então, assim, nós que moramos em comunidade, então, geralmente, os filhos se desesperam ali pelo cenário que a mãe tá passando. E sabe qual o mundo que eles vê, né? O mundo mais rápido de arrumar dinheiro, né? Eu não, tive sempre pulso firme ali. Vez em quando as pessoas faziam pouco caso de mim, desfeita. Eu falei, cara, pra que isso, né? Todo mundo ser humano. Mas hoje mudou isso, graças a Deus. Mudou, graças a Deus. As pessoas me veem com outros olhos. E cá, quem tá aqui apaixonado pela Rose? Fala pra mim. Eita, boa! Ela é muito amor, essa mulher tem muito amor pra dar. Ela é mega carismática. Ela conquista o carinho de todo mundo. Só que teve alguém que foi a primeira pessoa que tentou te ajudar. Você até comentou com a Bombom, né? Que teve uma pessoa que foi muito importante pra você, né? Foi a Dona Val. É a Val? Foi a Dona Val. Dona Val é a mãe do eterno MC Kevin. Que é uma empresária super generosa, que faz tudo pra ajudar as pessoas também. Por que que ela resolveu te ajudar? Como é que ela chegou em você? Eu não conheço a Dona Val, só pelo Instagram. Você não conhece ela? Não, só pelo Instagram. Só pelo Instagram? Você nunca viu? Não, nunca vi. Nunca vi. E como que ela te ajudou? Foi um vídeo meu que alguém marcou ela. Ela não sei como chegou. Ela me perguntou um pouquinho da minha história e falou assim, Rose, eu vou pagar esse curso. Eu falei, eu não tenho condições. Caramba, quando você mais precisava, a Dona Val, a mãe do MC Kevin, te ajudou. Pagou meu curso. Você já teve oportunidade, assim, de agradecer? De olhar pra ela? Não, só pelo Instagram. É? Então vamos fazer uma coisa? Vou pedir pra você olhar aqui, assim, ó. Ó. Que com certeza alguém já falou, ó, Dona Val. Dona Val, olha lá, ela tá, a Rose tá no programa do Faro. Então, ó, manda uma mensagem pra Dona Val, agradecendo tudo que ela fez por você. Hoje, graças a Deus, você tá bem, tá feliz, tá levando alegria pra todo mundo, sustentando seus filhos, cuidando da tua família, com muita honra, com muito trabalho. Mas é muito legal, né? O sentimento da gratidão, né? Isso é um sentimento... Não pode esquecer jamais. Não pode, a gente nunca pode esquecer de quem ajudou a gente. Então, manda uma mensagem pra Dona Val. Já que você nunca viu a Dona Val, manda uma mensagem pra ela. Dona Val, Rose do Bronze aqui, mulher maravilhosa, incrível. Passando aqui pra te agradecer. É pela força que a senhora me deu, né? Agradeço muito a senhora por ter me ajudado, pagado meu primeiro curso. E daí pra frente, eu agradeço também a Leona que me ajudou através da senhora. Conheci a Leona Bronze, essa mulher incrível, maravilhosa. E passando aqui pra deixar um beijão pra senhora. Um dia eu vou te dar um abraço. Um dia não! Um dia não! Um dia não! Vamos abraçar agora! A Val, ela tava aqui o tempo inteiro torcendo por você, se emocionando com você. Obrigada! Bom, quando você falou que você nunca teve oportunidade de dar um abraço nela, a gente tinha que trazer a Val aqui de qualquer jeito pra você poder dar esse abraço. Obrigada, Senhor, por tudo isso que tá acontecendo em minha vida, Deus! Que lindo! Obrigada por tudo que a senhora fez por mim, de confiar em mim, sem me conhecer, só pelo vídeo que chegou até a senhora. E que Deus venha abençoar a sua vida eternamente, em nome de Jesus. Muito obrigada! Amém, querida! Obrigada! Deus abençoe você também. Eu, como mãe, vi sua história e falei, poxa, tem que ajudar, tem que dar força, porque nós sabemos de onde viemos e como é difícil cuidar e criar dos nossos filhos. E é isso! Coisa mais linda! Em primeiro lugar, eu queria te agradecer demais por estar aqui nesse palco, porque o nosso país te abraçou com tudo que você passou, com toda a dor que você sentiu, e é uma dor que não vai passar nunca, a gente sabe disso. Mas, da onde você tira esse coração tão bom que ajuda as pessoas, pessoas que você não conhece, histórias que te tocam, por que você resolveu ajudar a Rose, pagar esse curso para ela e tentar transformar, mesmo sem conhecê-la? A única coisa que eu sempre, que a minha mãe sempre me ensinou, que a gente tem que dar força para outra pessoa quando a gente precisa, né? Na verdade, da onde eu tiro tudo isso, do sofrimento de ser uma mãe também, como ela falou aqui, ter que deixar os seus filhos sozinhos em casa, ou os vizinhos sempre olhando, meus filhos, eu tenho cinco filhos, ter que deixar na rua para sair, para trabalhar, para trazer o pão nosso de cada dia. Assim como ela passa, como milhares de mães passam, eu também passei muito. Então, hoje, o que eu puder ajudar, não só ela, como qualquer outra mãe, eu sempre vou estar para ajudar. E eu sou mãe, né? Mãe é mãe. Parabéns por esse coração. Parabéns pela atitude. E um coração, gente, um coração que eu estou vendo agora, que leva aqui a imagem do MC Kevin, a imagem e o legado que a gente não vai esquecer. Sempre que você estiver no palco, cada boa ação que você fizer, com certeza, todo mundo vai lembrar dessa mãe, que fez tudo pelo Kevin, e que ele retribuiu em vida. E isso vai ser para sempre, Dona Val. Muito obrigado. A senhora vai ficar com a gente aqui. Você fica aqui com a gente? Porque, ó, hoje nós vamos... Você começou ajudando. E hoje nós vamos fazer uma coisa por essa mulher, que vai ser sensacional. Quais são os seus sonhos hoje, Rose? É, meu sonho é ver meu produto em toda farmácia, ter condições financeiras para poder, né, nunca mais deixar meus filhos passarem por dificuldade, né, porque nessa caminhada, nessa... Corre dali, corre daqui, querendo ou não, nós... Não adianta, eu continuo passando por dificuldade, porque fama não enche conta, fama não enche bolso, né, mas eu creio que... Não sei de que jeito eu vou conseguir, mas eu sei que um dia eu vou ver meus produtos em todas as farmácias do Brasil. É o meu sonho. Vamos fazer o seguinte? Aproveitando, vou deixar o arroba aqui da Rose. Se você quiser entrar em contato com a Rose para poder industrializar o produto dela e vender nas farmácias, para a gente transformar essa mulher numa grande empresária, porque eu acho que está na hora, né, do Brasil inteiro conhecer os produtos. da Rose e do bronze, então... Paula, eu vou pedir para você agora, fica à vontade, você vai acompanhar tudo aqui, você vai torcer muito para a Rose. do Brasil inteiro... desfazen...